Tudo bem, minha senhora? Tudo bem? Deixa eu falar com Duda? Oi, filha! Oi, filha! Mamãe! Você tá boa? Eu tô com saudade. Você tá com saudade da mamãe? Oi? Tá comendo direitinho? Tá obedecendo sua avó? Olha! Mamãe tá indo pra casa, viu? Vou levantar um biquíni bem lindo pra gente ir pra praia junto, tá? Sabe aquele ursinho que você queria? Pronto, mamãe... Ah, não gosta mais não, é? Gosta de quê? O que que você quer? Pronto, mamãe leva! A curtinha vai! A curtinha vai! Obrigado.